Aleluia! 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 Todos os povos irão cantar, todas as línguas irão preparar, Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações. Aleluia! 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 Todos os povos irão cantar, todas as línguas irão declarar Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações Todos os povos irão cantar, todas as línguas irão declarar Jesus Cristo é o Senhor de todas as nações Todas as nações, todas as nações